O lateral, o Marcelo Martelotti está ali, à margem do gramado. Conversando com o jogador e sente o time ser pressionado. Marcelinho recebeu na frente, olha o Léo Jaime! Gol! O Bragantino! É dele! E Léo Jaime! Com 25 minutos no primeiro tempo! Júlio César invadiu a área. Bragantino 1, 0 para o Santos. Adiantou a bola. A falha dupla dos zagueiros do Santos. Primeiro o Edu Tracena, depois o Durval. E a bola passou pelo Rafael Léo Jaime. Bragantino 1, Santos 0. Um gol justo. Um gol que já se desenhava o Bragantino, embora não tenha um potencial técnico como o do Santos. Neymar. Tenta a jogada individual, lançou, fugiu o Zé Eduardo na área. É contra ele, Everaldo. Zé Eduardo! O Caio foi derrubado. E é pênalti para o Santos. Quando girou para fazer a Pintos aí, Eduardo Everaldo estava no lance. E o árbitro teve muita convicção para marcar esta penalidade máxima. Jogadores do Bragantino contestam. E vão lá para cima do árbitro adicional número 1, o Antônio Rogério Batista do Prado. Aí o lance, olha. Chegou, né, Vila? Por baixo ali, o Everaldo dá um toque. Olha lá. O pé de apoio. Exatamente. O pé direito, se eu não me engano, do Zé Eduardo, ele puxa. É, de fato. Elano, demora um pouco para partir para a bola. Foi agora. Vem a cobrança do Santos, Elano. Gol do Santos! É nele, de Elano! Com 31 minutos no primeiro tempo. O Santos empata. A bola foi na trave e entrou. Um para o Santos, um para o Bragantino. Olha a cobrança do Elano. Bateu na trave direita do Gilvan, que foi lá para o outro lado. O Elano comemora o décimo gol no campeonato paulista. É o artilheiro da competição. Cobrança, hein, Vilaron? Cobrou bem, cobrou bem. O torcedor do Santos assustou um pouquinho ali. O Pará fica observando o posicionamento do Marcelinho. A bola vem pelo lado e ficou livre, Marcelinho! Gol do Bragantino! É nele! De Marcelinho! Com 43 minutos no segundo tempo. Dois para o Bragantino, um para o Santos. O paraolho, outro para o Marcelinho, mas na hora de marcar, não marcou. E o Marcelinho subiu, ficou à vontade. Abessou no canto. Bragantino, 2 a 1 no final do jogo. Sozinho o Marcelinho, só faltou escolher o canto. Linhares, o Santos é uma equipe dividida. Do meio para frente é uma equipe que todo treinador sonharia, gostaria de dirigir.